Oi! Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês cinco plantas de sombra. Essa daqui é uma espécie de Comigo Ninguém Pode. O Comigo Ninguém Pode tem várias espécies, gente. Já tem uns shorts aí no canal mostrando que ele floresceu. Sai, ele tá bem florido. São flores sutis, mas são flores. Então, a espécie Comigo Ninguém Pode, esta daqui principalmente, ela é de sombra. Se você deixar ela muito no sol, no sol pleno, as folhas dela queimam todinha. Gente, plantas de sombra não quer dizer sem luz, ó. Aqui, ó, tem luz. Não bate o sol, mas bate muita luz, entendeu? Aqui tem uma outra, o Embé. É lindíssimo. Eu tenho vários Embés aqui, gente. O Embé é uma planta que você pode cultivar assim, ela sobe em árvores, muros, e vai bem em vasos e também em pendentes. Eu aconselho vocês cultivarem em vaso, porque ela é uma planta muito evasiva. Ó, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, no vaso, você sempre tá mantendo a poda dela e aí tá ficando bonita. Ó, essa aqui eu deixei alguns dias no sol, ó. Ó o estrago. Ela é uma planta de sombra, gente. A raflis também, palmeira raflis. Aqui, ó, eu tenho uma colmeia, uma colônia de palmeiras. Então, eu tenho que fazer um replante e deixar uma por vaso pra ela se desenvolver. Mas pode ver, ó, o sol queima as pontinhas dela e ela vai ficando bem feia. Só que eu tô sem espaço pra colocar, então eu vou deixando aqui assim mesmo, sem várias num único vaso. Mas ela também é uma planta de sombra, gente. E esse cingônio aqui também é de sombra, gente. O cingônio é a mesma coisa do Embé. Ele sobe, pode ser trepadeira, sobe vaso, árvore, no que você colocar. Ele pendente, ele vai caindo, ó. Opa. Ó, pode ver, ó. Vai caindo. E você pode ir podando. Então, eu aconselho, como mesma coisa do Embé, que vocês cultivem vaso e vá podando. A não ser que vocês tenham muito espaço que pode deixar ele crescendo. E a quinta e última que eu vou mostrar pra vocês é o Lírio da Paz. Ele também precisa de sombra. O meu aqui tá precisando de podar. Ó, algumas folhas estão feias. Ó, aqui tem outros. Tá saindo uma haste floral. Ó, essas daqui já ficaram velhas. Então, gente, o vídeo de hoje é esse, ó. Aqui elas estão na sombra. Não estão pegando sol. Mas elas pegam muita claridade, gente. É que agora são sete horas da manhã e ainda o sol não tá pleno aqui. Mas daqui a pouco pega bem claridade. Então, gente, essas são as plantas de sombra que eu queria mostrar hoje pra vocês. Tem muita gente que fala assim, ai, mas minha planta não vai bem. Aqui você não coloca no lugar adequado. É difícil uma planta que não vai bem, gente. A gente tem algumas dificuldades com algumas. No meu caso, eu tenho com a flor de maio. Mas, no mais, é só vocês procurarem o lugar adequado pra colocá-las. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Curta, compartilha, dá um like e se inscreva se vocês não for inscrito. Fui!